Música de Abertura Primeiro eu vou jogar como Survivor Eu já joguei uma partida de cada Uma como Survivor e uma como Hunter Pra ver como é que é Eu gostei mais de jogar como Como Hunter, achei mais Mais divertido como Hunter, mas é legal Jogar como Survivor também Vamos lá, começou a partidinha Vamos descriptografar as máquinas Que o objetivo do jogo do multiplayer é descriptografar as máquinas E fugir do caçador Já tem amiguinha aqui A doutora Cada jogador tem os tipos de especialidades E a gente consegue de habilidades E a gente consegue melhorar as habilidades dele Tem uma grade de habilidades lá no início Ah, eu sempre erro Aqui eu tenho que aceitar a posiçãozinha Eu não consigo, dificilmente eu consigo Então a gente tem várias habilidades Que conforme a gente vai ganhando Vai ganhando as partidas A gente ganha os pontos de habilidades E a gente consegue melhorar os atributos Dos nossos personagens A gente consegue também mudar as características Colocar roupa diferente, acredito eu Pelo que eu notei lá Tem uns skins, umas skins diferentes Finalizando uma Oh, droga Fechou, uma já foi Faltam quatro Cadê minha filha? Cadê ela? Sumiu? Sumiu Eu perdi a minha amiguinha Vamos ver Vamos ver Aqui tem um baúzinho Esse baúzinho tem um livrinho Que deixa a gente pequenininho Deixa a gente menor E parece que ele fica um pouco mais ágil Então é mais fácil de fugir do caçador Não, consegui outra coisa Isso aqui eu não sei o que que é não, cara Uma lancheira aqui Vamos usar pra ver o que que é Ah, tá Isso aqui é pra gente destruir a... Destruir a cadeirinha Cadeirinha dos foguetes Beleza Ó, tem outra aqui Será que eu consigo pegar duas coisas? Ó, lá vai minha amiguinha O que que tem aqui? Cadê o caçador? Não veio Ah, falta um pouco Faltam dois Pra que que serve isso aqui? Vamos ver Que legal Que legal Um robôzinho pra gente Pra procurar as paradas E não... E a gente fica escondido Pra fazer as coisas E a gente fica escondido Ah, legal Isso aqui eu não tô escondido, né? Tô no meio do caminho ali Ó, eu tô ali Mas se o cara aparecer Ele vai me pegar Não é uma boa ideia Não, o certo é deixar escondidinho O certo é deixar escondidinho, né? Deixa o bichinho escondidinho Esse é o principal escondido Ah, tá chegando lá Quer ver Ah, me matou Quase me matou Quase, quase É, usei a habilidade Errado, né? Tá lá, tá longe Ó, já abriram o portão, cara Galera é fera Já... Já... Não abriu o portão Já liberaram pra abrir o... Corre, meu filho Corre Ali, ó Portãozinho ali Vou lá naquele portão Tentar... Tentar abrir Tô machucado Mas não pega nada Ah, tem o portão aberto Ah, e agora? Como é que eu acho o portão, cara? Tá aberto? Ah, tem aqui a voa Abre a minha filha Ah, mais um aberto Já era Ganhamos Não matou nenhum Todos os... Três já fugiram Só falta um Já deve fugir também Vamos jogar uma partidinha como caçador Como hunter Achei mais legal, cara Achei mais divertido jogar como hunter Beleza, vamos lá Cara, não tem que ser um jogo mesmo de equipe, cara Se a equipe não se ajuda E se o... O hunter souber jogar direitinho Olha o teu armáriozinho aqui O que que faz com esse armário? Não sei, vamos ver Ah, dá pra se esconder ali Legal Se o hunter souber jogar direitinho E o cara... A pessoa... O pessoal não se ajudar É bem difícil Bem difícil de ganhar Que apesar de ser muito Os jogadores têm a movimentação lenta Não são tão rápidos Até o hunter tem essa comemoração Ele fica comemorando Quando acerta Daí perde o... Perde o sobrevivente de vista Ela tá aqui escondida aqui atrás Não tá Ó, já perdi Tentar achar pelo rastro da... De sangue Mas agora eu não tô achando o rastro de sangue Vamos lá, vamos tentar achar outro Ele tem um Ver se tem algum mais perto Aqui, ó Ah, aquela que eu machuquei Tá batendo em quem, meu filho? Que droga Tinha um aqui Eu vi correndo aqui Cadê? Aqui pertinho Tá aqui pertinho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá aqui ainda Peguei, meu filho Pode comemorar e corre, meu filho Vai lá atrás dele Aqui eu vi que o rastrinho de sangue Que dá pra gente seguir Mas aí eu perdi o rastro de sangue Da doutora aquela última vez Não consegui achar Vamos ver se eu consigo matar esse Esse pouca mole aqui Devagarinho, devagarinho, cara Devagarinho, senão eu não consigo te acertar Vem cá, vem cá, vem cá Agora Já era Ah, fugiu? Conseguiu fugir, cara Que legal Dá pra fugir Não sabia É, mas não foi por muito tempo Vai, pega ele, cara Para de comemorar Pô, tô destruindo todas as minhas Minhas cadeiras Beleza, botar um miniminho aqui Daí eu consigo voltar aqui Quando se alguém estiver salvando ele Tem alguém aqui perto Tem um ali, cara Tem um aqui Acho que ele é mais perto Não, tem três aqui Um em cada criptografador Sei lá o que que é Um em cada maquininha Como é que é o nome? Essa bagaça Vamos pegar aqui Ah, muito longe Ah, apertei no botão errado Animal Errei, mas acertei Ah, tu que tá destruindo as minhas cadeiras Tu é Pega Toma Na mente Vai filho, vai Corre Se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Vem cá, minha filha Vem cá Toma Na fuça Quer ficar mexendo Na minha Minhas cadeiras Pega aí, ó Tô quebrando outra cadeirinha lá Aqui Acho que salvaram aquele, né Salvaram Não, tá preso ainda Dois Tem mais Mais de dois Ou seja, três A gente conseguiu Vamos passar A gente ganhou o botão Aqui Tem dois Ah, tem um machucadinho aqui, ó Tá machucado Ah, será que fugiu? Foi que eu aprendi Fugiu A doutora soltou ele Ela Perdi Ah, que droga Não, passou aqui, ó Toma Tá difícil, cara Tá difícil Toma Outra correndinha ali Ah, os três aqui perto Tem uma aqui, ó Mesinha aqui do lado Uma cadeirinha aqui do lado Vamos botar ela aqui Eu vou ficar esperando ela subir, cara Se não Vou ganhar isso aqui nunca É, mas o problema é que se eu ficar aqui Enquanto eu ficar aqui Enquanto eu fico ali Protegendo ela O pessoal tá criptografando As máquinas É isso que eu digo Tem que ser em equipe, cara Se um não ajuda o outro Não consegue Não consegue vencer Era legal Tu jogar com discord, né O pessoal da equipe Jogar com discord Ah, soltaram ela já Que droga Quebra a portinha aqui Vamos quebrar Ela tá tentando se Se curar Tem uma cadeirinha aqui pertinho Vamos deixar ela cadeirinha E vamos atrás das outras Porque já liberaram Pra abrir a porta Então vai ser questão de tempo Pra alguém conseguir sair, cara Até como eu peguei só dois Eu vou perder a partida Ó, um já fugiu Só tem mais um aqui, ó Ah, vou te pegar E vou ganhar, meu filho Consegui se fugir, né Então Consegui fugir Se ela achar uma porta Agora já era Vem cá, vem cá, vem cá Não corre, pô Não corre Sorte dela que eu sou ruim Sorte que eu sou ruim Agora Vai, meu filho Vai Percel Vamos ver se ainda não dá tempo Cara, eu acho que não dá mais tempo Acho que ela tá meio perdida Atrás da porta Vamos ver Fugiu É Perdi Mas faz parte O que acontece é É do jogo, né O que tem que ganhar O que tem que perder Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Gravamos aí Duas etapas Vou tentar dar uma aceleradinha Alguma coisa Que eu acho que o vídeo Vai ficar muito grande Nós gravamos aí Um videozinho Do multiplayer Um com Com o Hunter E outro com o Survival Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não deixem de curtir Se inscrever no canal E ativar as notificações Pra sempre ficar sabendo Quando eu posto Um videozinho novo Então fiquem com Deus E até a próxima Valeu